DJ Todd, especial Axé Ah, eu já não sei o que fazer Por o pé rapado, com salário atrasado Ah, eu nunca mais vou te correr Já fui despejado, o banco levou o meu carro Agora vou conversar com ela Será que ela vai me querer? Agora vou saber a verdade Se é dinheiro ou é amor O topo cidade Eu não tenho carro, não tenho teto E se ficar comigo é porque gosta Do meu rá, 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 rá Lepo, lepo É tão gostoso quando eu rá, 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 rá Lepo, lepo Vai! Ah, eu já não sei o que fazer Por o pé rapado, com salário atrasado Ah, eu não tenho mais pra onde correr Já fui despejado, o banco levou o meu carro Agora vou conversar com ela Será que ela vai me querer? Agora eu vou saber a verdade Se é dinheiro, se é amor Ou cumplicidade Eu não tenho carro, não tenho teto E se ficar comigo é porque gosta Do meu rá, 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 rá Lepo, lepo Vai! É tão gostoso quando eu rá, 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 rá É tão gostoso quando eu lepo, lepo É tão gostoso quando eu lepo, lepo É no meu rato, lepo, lepo É tudo nosso, é tão gostoso quando eu lepo, lepo E eu não tenho carro, não tenho teto E sem ficar comigo, arrocha, negona É do meu rá, 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 rá O lé, o lé, o lé, o lé É tão gostoso quando eu rá, 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 é Todo mundo dá chão, lé, o lé, o lé, o lé, o lé É tão gostoso quando eu rá, 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 rá É do meu rá Entra o mar, entra o esquete E respeitar É muito bom Preciso Tchau. 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 De mim nunca teremos fim Porque eu te amo Bem do jeito que você é Ele é o nome de nada Porque eu te amo Assim Bem do jeito que você é Ele é o nome de nada Porque eu te amo Assim Que apesar de não seres a que todos querem Tudo o que eu quero você tem Eu não sei Por que você não vê Eu Fico louco Quando eu não estou contigo Nasci pra ser teu e tu pra ser minha Bem do jeito que você é Já deu bem Ele é o nome de nada Porque eu te amo Assim Bem do jeito que você é Ele é o nome de nada Porque eu te amo Assim Tu sabes bem O que eu preciso Sabes o que me faz perder Hoje eu eço Sabes me levar pro céu Fazer pensar que era meu Isso só tu sabes Por isso no meu peito Só tu sabes O mundo sabe que és minha rainha O mundo sabe que és minha rainha Assim Assim Oh eu eço Oh eu eço Oh eu eço E eu me vai Oh eu eço купendo numa либо em dul ż nuts Oh eu eço Oh eu eço Oh eu eço Que és a mulher que eu prefiro Que quando estás ao meu lado Sinto-me bem When I'm looking in the mirror Que tu és o meu ar Eu nem sei para te amar Que quando estou sem força E não consigo andar Que tu és o oxigênio Que me faz respirar E tu és assim baby Então não muda nada Porque eu te amo É sim Bem do jeito que você é Ah é Já eu me lembro Então não muda nada Porque eu te amo É sim